Música Salve, salve galerinha Beleza, como vocês estão? Cara, agora é 5 da manhã E daqui a pouco a gente vai pra Natalé Conhecer aquelas ondas E ver como é que é E cara, tô com os picanteios muito grandes Hoje é o Rafa passar aqui em casa Vou mostrar os carinhas pra vocês Tô morrendo de sono Porque foi desde quase agora Minha, duas, três da vinha Mas vamos, vai dar pra morrer com a casa Pronto galerinha, tô pronto Só esperar o Rafa chegar aqui E bora, bora Vai ser top Eu tô indo assim Bem agasalhado porque tá de manhã Deve estar bem frio lá fora Mas Natalé vai fazer muito mais frio ainda Tô indo com uma térmica pro baixo Tô com duas calças Uma calça eterna Mas isso vai dar muito bom Mano do céu Ainda tá noite aqui, se liga Olha o preço Tá maluco Cara, eu nem sei quanto tempo vai daqui pra Nazaré Tô levando aqui Tô levando aqui, ó Tô levando aqui umas bolachinhas Tô levando aqui, ó Isso é louco Pra nós comer alguma coisa, né? Senão, tá maluco Tô com uma colher ali Ó, agora que o Chupetão tá reunido Dá um salve aí, Rafa Salve, salve, rapaziada Bora pra nossa aventura Dá um salve aí, maninho Eu não sei seu nome Ô, Richard É Richard E aí, Fábio? Não veio buscar homem aqui, agora partiu Não, vai assim mesmo Vlog pessoal, nós erra mesmo Bora Agora, meu Deus, não sei Quanto tempo, Rafa? Até lá? Uma hora e quarenta Uma hora e quarenta, bora Vai dar bom Sem dormir, agora é seis e pouquinho da manhã Eu acho Quero ver alguém inventar na água, hein? Fabiano Vou jogar L-Line, né? Tô susto, cara Vai dar bom, bora Estradinha agora boa Salve, galerinha Ô, Rafa A gente tá há quanto minuto? Quanto minuto? Meia horinha Paramos aqui no posto aqui Que o Fabiano queria cagar O bichão tava ruim na barriga O bichão tava ruim, então tô bom Tomando energético aqui porque eu dormi pouco Mas é isso, vai dar bom Bora, se beber num caso aqui, ó Com os caras pra beber Tanto sem... Bora, bora É isso, galerinha, chegamos aqui Bora, vamos a pé Vamos a pé com os chupetões aqui, ó Os caras tá com... Oiê, baby Bora, bora Caminhadinha Aqui é mais frio Aqui é mais frio que chuva Vai embora, vai dar bom Tô levando a capinha de chuva Tudo indica que vai chover Vai embora, vai dar bom Bora pra trás E, galerinha, assim que fomos chegando Cada vez mais perto do mar Olha a vista É surreal de lindo Imagine isso num solzão Insano, cara Top demais Nazaré Foi top Acompanha aqui no vídeo Que vocês vão ver Que sensacional O paisagismo surreal de Nazaré Vocês podem ver nas imagens Mas simbora que a nossa aventura Tá só começando A turminha maluca demais Gostei demais A gente tem que marcar outros rolês Meu, tava cheio Nazaré Acho que tá cheio sempre Quando tá épocas de... De grandes ondas, né Mas vamos com nós Curtir esse rolê Caraca Ainda não é o pico Que a gente quer ver as ondas Mas... Bonita É bonita, é bonita, é bonita Vou escolher, gravar minha vista Que eu vou gravar Vixe marinha Cuidado, é Bé Bora, bora Bora tirar a fotinha Olha isso Mano Olha a visão do bagulho Mel, mel, mel Cadê o Nemo? Ó, paradinho aqui, ó Cadê o Nemo? Isso aqui não quebra não, né Olha só E o Paraná vai ficar famoso, pelo menos? Tá maluco Que ideia Top demais O mar tá agitadinho Eu quero ver umas ondas insana Olha a cidade do Nazaré É bem bonitinha, mano Você é louco Ó, as ondas já é ali embaixo Ali, daqui não dá pra ver Mas eu já avistei Umas bem maneiras É isso, bora Vai, dá bom Vamos tirar a foto aqui Vamos tirar a foto aqui na frente Aqui, ó Vai embaixo da plaqueta ali, Fabiano Vai para o trânsito aí Você é monstro Meu, não dava nem pra falar muito Eu tive que gravar esse áudio aqui pra vocês Estava ventando demais E eu tirei uma foto ali em cima E quando desci pra parte de baixo Pra ver, cara Uma rocha gigante assim Um penhasco Tá maluco Se eu soubesse Eu não tinha nem subido ali Mas valeu a pena O lugar realmente é muito bonito Bora continuar Ai, a foto foi essa Nem parece que é alta, né Tá maluco O pessoal tá ali na fila Que a gente quer entrar Nesse lugarzinho aí Baratinho Vamos ver o trem aqui, ó A gente tá forte demais É isso Entramos aqui, galerinha, ó O pessoal ali já Tirando a fotinha E é isso Bora com nós Oceano é demais Cara, isso é bem ruim, ó Não tem nada Isso é um solzinho Desse mar aqui Como é que tá Ó Dá pra ver uma zontinha ali, né Uma zontinha nada Uma zondona Nossa, você olha como a natureza É sinistra, né Mano, como o bagulho vem Cê tá maluco Bora, bora Vai dar bom Bota mais Isso é mais esses caras Que vocês vão mostrar Que delícia, vai Música 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 Tchau. 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 E aí, as ondas não estão como a gente esperava. Estão altas, mas não está aquele espetáculo que a gente vê nos vídeos. Mas está lindo demais. Olha esse. Esse chupetão está aqui, nós procuramos ele, de boinha aí, né, Fábio? Está aqui, cara! O que é a visão daí? Está boa? Ó! Bora, bora, bora! Nossa! Olha! A galera, era tudo no morro ali. Mano, a gente estava bem aqui, velho! Tirando fotos ali... De cima não dá nem papel! Olha isso aqui, mano! Você está louco! Eu não subo mais ali nunca! Você está maluco! Mas é isso, mano! Vamos ficar mais um pouco aqui! O que é isso? Música Aí foi triste subir isso aqui, nossa senhora, foi triste Eu, Fabiano, então, ó, o homem tá numa coragem que não cabe no corpo Oi? E aí a gente vai descer e subir de novo? Eu vou na padaria na esquina, gente, mostra Ó, vou ser atropelado Mas é isso, vamos procurar alguma coisa pra comer, deu mó fome, mano E as ondas começaram a ficar fortes agora, você acredita? Mas deu mó fome e sede E eu tô com calor Olha isso aqui Tô com um rastelmo aqui embaixo Olha o Fabiano O homem tá numa coragem Ô, Fabiano, fala aí, a última vez que você andou assim Você tinha 15 anos, né, mano? Faz tempo Olha lá, ó Ainda vai subir a saladeirinha O homem tá numa coragem que, olha, eu vou te falar Vai embora, bora comer alguma coisinha Comer alguma coisa Depois descer de novo, fazer um salão daí Quero ver um salão de 20 anos Olha a larica dos caras A gente não acha restaurante dos caras aqui, preguiçoso, velho Olha a larica dos caras, ó Cê é louco, velho Os caras tá numa fome que não cabe, né? Segura aí, Rafa Eu comei um bolinho de bacanhal ali Sete quanto? É pingo, duro Ô, meu, bolinho de bacanhal cabe Só virar Ele tá no zoom mesmo? Não, pode deixar assim mesmo, né No 1 ou não? Tá no 2 Tá no 2? Tá Não, no 1 ficou Não, 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 é põe no 2 mesmo Porque no 1 é mais que fica 1 Ah, não, tá no 1, tá no 1, tá no 1 Tem que fumar sua cara, mas ele tá pegando aí Tá servindo? Tá Ah, não, mano Eu quero... Mano, será que isso aqui é bom? Eu comprei e nem provi ainda Mas vocês esconderam, Fabiano Matou sua cara Vou colocar hoje a ação social aqui Matando a fome de quem tá na rua aí Todo mundo junto Não, mano, obrigado Tô comendo doce, velho Doce não vai não Ó, tá aqui, ó Tá aqui, Rafa Aqui, ó, bagulho de só o melzinho, velho Isso é louco aqui, ó O cara tá se escondendo aqui, ó Ai, Maria, ó Esse aqui é perigoso Ai, cara Mas, rapaziada, a bolacha não sustentou não, mano Vem andar aqui pra ver Não tem nenhum restaurante aberto Ó o que achou Agora vai, né, Rafa Matar quem tá te matando Os cara é uma preguiça Ó, os cara abriu às 10 Fechou às 11 E só abri duas Ó, tá de brincadeira Aí, esse aqui é monstruoso, hein, mano Olha isso aqui Você tá maluco, papai Me dê Aí, lanchão pesado O Fabiano tá ali como, ó Malaricão da porra E os cara ainda tá na fila, ó Se liga, os cara com a fome da porra Esperando Ah, vamos comer aqui Porque você tá maluco Bora, bora devorar isso aqui Bichão Eita, pô O bichão tá insano Alimentadão E aí, Fabiano Só o mel? Ó, os cara tá na coragem Cê é louco E agora, coragem pra voltar lá, hein Vamos voltar, né, mano Vamos voltar Du, o que que você está achando de Nazaré? Ah, não gostei Asmuei Asmuei Bom, bom, mano Mostra o tempinho lá, ó Abriu sozinho O tempo é meio esquisito, né O trânsito que não acaba mais, ó É, pra quem chega tarde, rapaz, galera É ruim Pra quem não vai tarde A gente chegou, a gente foi direto, né, mano? Veio o Cedinho, Cuba Paramos aqui pra comer O carro tá estacionado Agora você não acha lugar pra estacionar, não Tem que vir cedo, né? O Rafa passou na minha casa seis horas Não tem noção Meia cedo que dá certo Chegou aqui às 18h30, né? Não, chegou já 8h30, né? Porque a gente foi pra buscar o Fernando Não dá pra pegar O Fernando Foi buscar o Fabio Antônio ainda lá E o Fernando Ferro Eu falo o Fernando Ferro Aí você vai pegar o Fernando Ferro Mas é isso Vamos voltar lá que eu tô na coragem Bota aí, gente, dá uma olhada Mandou no rumo, já? Mandou no rumo? Já mandou já? Vamos ver, vamos ver Pera aí, pera aí Vou tirar esse aqui pra ficar de boa Eu não, João Mano Nós tava lá Aí a gente foi comer E voltou pra cá Agora vamos ver E já tá avisando Ó lá, ó A galera tá lá Parece que a galera vem nas cataratas, né? Mas é isso Estamos aqui É, daqui não dá pra achar Que as ondas é tão altas não Mas até que ela tinha Aqui no vídeo ficou diferente Mas, mano, citando aqui Ó Quem não veio pra cá Vem do bagulho O mar tá forte, ó Dá pra ver aqui Ó, tá vendo? Ó, subindo, ó Agora Tá achando incrível É, as ondas tá altas mesmo Olha isso aqui, ó É, as ondas estão altas mesmo Olha isso aqui, ó É, as ondas estão altas mesmo Olha isso aqui, ó Oi, o bagulho Tá alta mesmo ali É? Só que no vídeo não dá pra ver direito A galera tudo Da hora demais Tá maluco Nossa, um pé de babosa Você tá doido Aí, os caras falaram Tudo isso pra quê? Pra quê? Me fala Ó Onde o mar tá ali, ó Em vez de cortar caminhos Os caras não quisem cortar um caminho Mal fácil Falou, não Vamos por aqui Que a trilha é da hora Cheio de barro, mano Meu Deus do céu Olha isso É claro que eu tô Barro puro, filho Vai, Fabiano Puta, que pariu Não acredito É claro Vai, Fabiano Chupetão Meu Deus do céu Agora fodeu Agora eu tenho que passar também Vai você Se você cair, eu já tô filmando Fica tranquilo Pô, é brincadeira, mano Olha o caminho que os caras levou Puta, que pariu Agora é minha vez, né Não vou nem filmar Não filma, não Ó, que isso, Fabiano Sai daí Olha os caras, mano Ó, os caras é maldosos Olha isso Os caras é maldosos demais, velho Calma aí que eu tô chegando Seus chupetões Só meu tênis tá sujo Mas tô inteiro Mano, olha Olha isso aqui Olha o caminho que os caras levou nós, velho Tá de brincadeira Mas bora Bora que eu acho que agora Nossa, você tá indo pelo caminho totalmente Longe pra cacete Esquentou até Você tá maluco Bora, bora, bora Ideia de jirico, hein, cara Bom, depois Uma caminhadinha Que não precisava Mano, não dá pra ver Pela câmera do celular Mas as ondas, ó Dali já dá pra ter uma noção Que as ondas estão altas Estão altas, né Bora lá, bora lá As ondas estão animais mesmo, hein Mas isso aqui, ó Nossa, ó Dá pra ter uma noção Olha isso aqui Olha, tá maluco Deixa eu ficar assurdido lá E aí E aí E aí olhou, foda-se mas na hora que filmou tudo, mano filmou, filmou, filmou tudo eu fui meio deitado, vai pro canal salve galerinha, vamos partir na verdade a gente vai passar numa praia ali ainda mas valeu, dá um salve aí Rafa valeu mano, rolezinho maneiro valeu ventaninha e aí Fábio, morreu o homem o homem veio lá de baixo, morreu 40 anos aqui ó, mostrei mesmo a gente desceu lá né desceu lá o pessoal chegando lá na frente lá parece que é perto mas não mas é isso, valeu galerinha ainda vou mostrar ainda mais um pouquinho mas eu to encerrando aqui pra vocês, beleza? e é isso, nos vemos no próximo vídeo e na próxima aventura bora com a nossa semana olha que o Willis pesado que legal nossa pega perfeitinho hein Rafa, se liga lindo demais, tá cheio de gente mas tá maneiro demais vamos embora olha gente que legal acertado caralho o tamanho do trono lá silencio olha que lugar lindo que tamanho lindo demais olha olha os detalhes disso olha os detalhes lindo demais muito detalhado tá maluco que grande lindo olha os detalhes olha os detalhes meu céu é bonito que legal Apagando o sonho e o outro para passar nessa parte aqui. É tipo um mini museu, né? Olha! Nossa! Só bonito! Olha o olho do pai saindo, tá uma galerinha lá, o povo olhando sem entender nada o que eu tô fazendo aqui, deixa eu aumentar aqui pra vocês verem, ó, acho que dá pra ver melhor, ó que maneiro cara, olha tudo trabalhado, maneiro demais, tá doido, lindo, lindo demais, mas foi isso galerinha, Nazaré realmente foi sensacional, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos na nossa próxima aventura, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima, tchau, tchau.